Música Música Pessoal muito bom dia Bom dia a todos, chegando aí com mais um vídeo pra vocês 8 horas 56 minutos 24 graus de temperatura São Paulo siga em frente, Mário Campos e Brumadinho saída aqui na MG 155 Terminal de carga 300 a 300 metros Hoje é dia 12 de maio de 2024 Estamos deixando Belo Horizonte no retrovisor BR381 Rodovia Fernandes sentido São Paulo Direcionado e indicado a cidade de Arujá A gente vai indo pra Arujá fazer uma entrega lá no dia 14 É dia 14 agora vamos fazer uma entrega em Arujá KM 501 da BR381 Rodovia Fernandes Circuito Verde Trilha dos Bandeirantes São Joaquim de Bica 8 em Garapé 13 quilômetros São Joaquim de Bicas mora aí um seguidor do meu canal né é o Vida de Caminhoneiro eu até hoje não consegui gravar o nome dele eu conheço ele por Vida de Caminhoneiro porque ele é caminhoneiro também aquele abraço meu amigo meu parceiro gente boa um abraço aí também né pro seu Genaro seu Genaro Valdeque é hoje não deu pra gente apertar as munhecas seu Genaro né devido aí hoje ser um dia especial né dia das mães mas não vai faltar oportunidade aí pra gente passar aqui em Belo Horizonte e tomar aquele café com aquele pãozinho de queijo hein é tá nóis aquele pãozinho de queijo é federal é isso aí gente bora que bora tô a world bora e bora eu o bora a a Estamos em São Joaquim de Bicas Ou ainda não Estamos em São Joaquim de Bicas Estão tão bem parado aqui Estou em São Joaquim de Bicas Estou em São Joaquim de Bicas Estou em São Joaquim de Bicas A saída é 508 e retorno Ponte sobre o rio Paraupeba Extensão 13 metros Agora sim, limite do município A gente estava em Betim Betim e São Joaquim de Bicas Daqui para frente é São Joaquim de Bicas A gente estava em Betim ainda Perímetro urbano de São Joaquim de Bicas KM507 BR381 Rodovia Fernandias Minas Gerais Olha os tombinei aí Olha os tombineiros Tudo subindo para o Nordeste E eu voltando do Nordeste Pessoal, deixa eu aproveitar aí e responder uma pergunta de um seguidor que fez aí uns dias atrás Ele falou, ele perguntou para mim assim Olha o caminhoneiro Você não vai para casa não? Você só viaja, só trabalha e não vai para casa ver a família? Opa, eu vou para casa sim meu chefe Vou sim Só que é o seguinte Quando eu vou para casa Eu não gravo É muito difícil eu gravar quando eu estou em casa Por que que eu não faço isso? Porque quando eu gravo vídeo em casa não dá visualização Então o que que eu faço? Eu adianto bastante vídeos E aí as vezes eu estou em casa descansando Mas os vídeos estão passando Entendeu? Então eu vou para casa sim Inclusive agora essa semana Inclusive essa semana Eu vou descarregar Dia 14 Vou descarregar E vou para casa Né, eu vou para casa Tá fazendo uns 20 dias mais ou menos que eu passei em casa Antes de sair e viajar para o Mato Grosso Né, eu fiquei dois dias em casa Fiquei dois dias em casa E agora vou de novo Vou ficar uns dois ou três dias em casa Acredito eu Certo? Posto Transabril Olha o tombeinho aí, ó A tombinada está subindo por Nordeste É que as vezes a pessoa não vê eu gravando vídeo em casa, né? E as vezes eu não gravo em casa E aí Acha que eu não vou para casa Mas eu vou sim Certo? Todo mês eu vou para casa Todo mês eu vou para casa Aqui a gente não fica sem passar em casa não Limite de município São Joaquim de Bicas e Igarapé São Joaquim de Bicas ficou no retrovisor Perímetro urbano de Igarapé Respondendo também aí um seguidor pessoal Ele pediu para mim Acredito que ele é seguidor novo Ele pediu aí para me mudar a posição da câmera Para mostrar o painel do caminhão Não tem como fazer isso, meu jovio Não tem como eu fazer isso, jovio É difícil para mim Porque eu não gravo com câmera Eu gravo com celular, tá? Então não tem como eu colocar o celular lá atrás Para gravar o painel Não tem como, tá? Infelizmente não tem como eu fazer esse tipo de vídeo aí Várias pessoas já me pediu esse tipo de vídeo Mas não há condições de fazer Mínima nenhuma Por quê? Porque eu viajo sozinho Saída é 503 Igarapé, centro e retorno Então Eu viajo sozinho Eu, Deus e o Jimmy Mas eu digo que eu viajo sozinho assim Sem ter outro ser humano junto comigo Então É Deus, eu e o Jimmy Seja bem-vindo a Igarapé O Jimmy não aprendeu a gravar, né? Então não tem como Se eu viajasse com a minha mulher Eu conseguiria fazer uns vídeos, né? Porque daí eu estava dirigindo e ela gravando Igual fazia aí o nosso amigo marinheiro, né? Mas eu viajo sozinho Então não tem como fazer esse tipo de vídeo Eu não vou ficar pegando o celular na mão Para gravar Porque isso aí dá multa E a multa dói no bolso, hein? E outra Se a empresa pegar eu gravando com o celular na mão Eu vou ser dispensado na hora Certo? Vou ser dispensado na hora Porque aqui já é muito bem claro Atenção Artar fixo Limite 80 Celular É Caminhão ligado Celular desligado Não pode atender Pode deixar ligado Mas não pode atender Eu sou um que eu não atendo Né? Às vezes eu estou dirigindo A minha mulher liga Eu não atendo Às vezes a empresa liga Eu também não atendo Várias e várias vezes a empresa liga para mim Manda mensagem Eu não atendo Quando eu olho Eu vejo o DDD 49 Eu sei que é a empresa Quando chega a mensagem A empresa Eu vejo porque é 49 Parece o 49 aqui na frente Porque eu gravo com o mesmo celular Que chega a mensagem O que que acontece? Estou dirigindo aqui Chegou uma mensagem Eu dou uma olhadinha assim Na minha frente aqui Sem tirar a mão de nada Aí eu já vejo lá A empresa mandou mensagem Procuro um lugar adequado para parar Ou então Próximo posto Aí eu paro E vou ver as mensagens Certo? Mas é isso aí pessoal Celular na mão Em volante Não combina Rio Manso 32 Varginha 239 São Paulo 536 km Hoje eu vou subir gravando aí pra vocês A Serra do Igarapé pessoal É Serra do Igarapé E vou descer gravando a Serra do Brumadinho Ontem eu estava Parado lá em São Joaquim Lá em São Joaquim Nada Em São Gonçalo Do Rio Abaixo Lá no posto E eu estava passeando com o Jimmy Aí parou um casal Com uma motocona Daquelas grandonas Na Holiday Holly Davidson Holly Davidson Acho que é assim que fala E perguntou pra mim Aonde que era o encontro de motociclista Falei Rapaz Eu não sei te explicar não Porque eu não sou daqui Né Aí indiquei pra ele Falei ó Pergunta ali naquela lanchonete do posto Que ali deve saber Pessoal é tudo daqui Eu não sou daqui Aí ele foi lá e perguntou Com certeza ele deve ter achado Porque ele perguntou Ele fez a manobra E depois Seguiu em frente Com certeza ele deve ter achado Onde era O encontro dos motoqueiros Dos motociclistas Motoqueiro não Motoqueiro é quem faz a ruaça né Quem anda certinho é motociclista Tá bom E agora nas minhas férias pessoal Nas minhas férias Quero ver se eu pego uma Uma motoca pra mim aí Se eu compro uma Aí Esse aqui é carregado de coco Esse aqui é coqueiro É coqueiro Aquele lá ó Na frente do baú lá É bananeiro Esse aqui é carregado de banana Olha lá Mais um tombinho descendo lá Serra do Ingarapé Olha lá É carregado de banana Não existem pessoas que já estão Põe agora E assim Olha lá Olha lá Eu vou te fazer É carregado de banana esse aqui é bananeiro, não é coqueiro também, não achei que fosse banana, é coco estão levando coco lá para São Paulo, eu achei que fosse banana não, 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 não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente foi no domingo, né? Infelizmente ela tombou aqui e não conseguiu sobreviver. A nossa vida, gente, ela é bem complicada, né? A vida do caminhoneiro é bem... Como é que eu posso dizer? É uma vida gostosa de se viver, mas é uma vida complicada de se viver também. Por quê? Porque a parte boa... Vamos começar pela parte boa, né? A parte boa é que a gente faz o que gosta, faz o que ama, caminhoneiro. A gente leva a riqueza do Brasil, a gente leva o mantimento, a alimentação, os remédios, as roupas. Mas tudo para a mesa da população, para a mesa do cidadão brasileiro, né? Cada dia a gente está numa cidade. Cada semana a gente está num estado diferente. O estado de Minas Gerais tem localidade no estado de Minas que a gente corta num dia inteiro. A gente entra de manhã à tarde e está saindo, já está entrando em outro estado. Mas tem outras localidades que a gente entra no estado de Minas Gerais num dia e sai do estado dois, três dias depois. Feito aqui, ó. Feito aqui. Eu entrei no estado de Minas ontem à tarde. Entrei ontem à tarde no estado de Minas Gerais. À tarde não. Eu entrei foi cedo. É, eu entrei foi cedo. Não foi à tarde não. Eu entrei ontem cedo no estado de Minas Gerais. E vou sair do estado de Minas Gerais só amanhã. Então, a parte boa é essa. Que a gente vê cidades novas, né? Rodovias novas, que a gente nunca passou. Conhece pessoas novas. Fazemos novas amizades, novas paradas. Uma semana num estado, outra semana no outro. A gente conhece aí vários estados brasileiros. Eu conheço vários estados brasileiros. Eu conheço Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo. Conheço aí uma beiradinha do Rio de Janeiro, né? Brasília, Goiás, Belém. Paraná, Nordeste aí, eu conheço. Bahia, Pernambuco. Rio Grande do Norte, Ceará. Essa é a parte boa, né? Da gente conhecer aí vários estados. Aí vem a parte ruim, pessoal. Aí vem a parte ruim da nossa vida de caminhoneiro. É que a gente sai. Sai vivo. Com saúde. Só que não sabemos se voltamos. Né? Não sabemos se voltamos vivo e com saúde. Essa é a parte ruim da vida de ser caminhoneiro. Né? Infelizmente. Mais parte da vida, né? Não sabemos se voltamos. 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 Estamos descendo aqui a Serra de Brumadinho Agora pessoal A gente subiu a Serra de Garapé Agora vamos descer a Serra de Brumadinho Então pessoal Vocês aí de carro pequeno Quando vê um caminhoneiro Não critica não Não xinga Não critique, não xingue Não Não faça coisas erradas Para prejudicar um motorista de caminhão O que é coisas erradas que eu digo É vocês veem um caminhoneiro aí E aí acontece o que? Vocês entram na frente dele Pisa no freio Né? Numa serra Pisa no freio Para tentar Suar aí o caminhoneiro Né? Não faça isso não Por que que eu digo? Um caminhão desse daqui Com a carga completa Ele pesa 55 toneladas E um carro de passeio Entrar na frente E pisar no freio de uma vez Parar A gente não vai conseguir segurar um caminhão desse daqui Infelizmente o que pode acontecer? A gente vai passar por cima E aí o que acontece? O errado é a gente Né? Quando você vê um caminhoneiro Na tua frente Querendo Ultrapassar Um outro caminhão Que está mais lento Na frente dele Deixa ele ultrapassar Não segura ele não Porque o que que acontece? O caminhão Ele demora Para pegar a velocidade E às vezes a gente está subindo aí E a gente está com um pouco mais de velocidade Do companheiro da frente Do caminhão da frente Aí a gente olha para o retrovisor Tem um carrinho lá atrás Vindo devagarote Aí a gente abre seta Para fazer ultrapassagem E aí o que que acontece? O cidadão Acoxa no acelerador Para quê? Para não deixar a gente ultrapassar Aí a gente não consegue ultrapassar A gente Perde a velocidade E aí tem que ficar atrás Então pessoal Bora ajudar aí Não faça Esse tipo de coisa não Pisar no freio Para segurar O caminhoneiro Beleza? Bora que bora Esse rapaz aqui Pega o celular na mão Origina Celular na mão Não anda Segura O trânsito Com o celular na mão Bota para ultrapassar E não anda Por quê? Porque está lendo mensagem O trânsito Com o celular na mão O trânsito Com o celular na mão O trânsito Com o celular na cama Já vem ele de novo Ah, agora ele tirou o celular Ele viu o que eu vi Agora ele não está mais com o celular Rio Manso, Bom Fim, Retorno MG431, Leste Bairro Vieiras Bairro... não deu pra ver Esse bairro é novo, não deu pra ver Ponte sobre o Rio Veloso, extensão 100 metros Limite de município Brumadinho e Rio Manso Pois é, pessoal Por causa disso que acontece muito acidente, né? O cara vai descer uma serra Lendo mensagens Aí coloca pra ultrapassar E fica pisando no freio Limite de município Rio Manso e Itatiaio Sul Limite de município Rio Manso e Itatiaio Sul Euhousei Tô Vamos lá. Devagar, acidente. Itatiaio Sul 10, Lavra 175, São Paulo 519 km. Ah, o caminhão que pegou fogo aqui eu vi no aplicativo aí vizinho. Aqui, ó. Quimou tudo, Deus beijo. Será que o motorista sobreviveu? Espero que sim. Tombou na curva ali, ó. Com certeza não deu conta de fazer a curva. Tombou, né? Tombou e pegou fogo. Infelizmente. Tombou e pegou fogo. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL